Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal Uau, seja acessar, deixe o seu like e se inscreva no canal O vídeo de hoje é... O balão Escolhe os ingredientes do... Slime Olha lá pessoal, tem slime no canal da família Unicent Unicórnio, pegue lá o balão então Marinha Os balões são... eu vou contar quantos são Olha lá pessoal, a Maria vai estourar os balão e eles vão... A gente deu uma arrumadinha aqui Agora vamos lá Marinha, estoura o balão Você começa Não vai estourar esse grandão Ui, qual é o papelzinho? O papelzinho É? Achei aqui É a cola branca Eba, começamos com cola Começamos com cola Eu vou abrir aqui, eu posso pôr? Pode, pode pôr Cola branca Queria ir pro outro amiguinho Cola branca Agora vocês estão? Sim Eu quero esse pequeno É da força? Ai, onde que tá? Aqui Cadê? Aqui Me dá aí Vem lá pro pessoal ver Cola Aê, muito bem Agora é espuma de barbear que a Maria pegou Já tem cola e agora é? Espuma de barbear Olha lá pro pessoal Olha lá Olha, já começou com slime Olha, já vai virar o slime A cola e a Já falta o ativador E a espuma E a tinta Ô mãe, não sabe que tem como o slime virar só com espuma? Hã? Sim Só que você for um sortudo e você coloca bastante espuma Daí a espuma Você coloca um morro, um morro Daí a espuma mais que cola Daí você Vou fazer uma bagunça Daí a espuma Ela vai ativar Ela vai começando a frutar Isso, agora estoura outro balão, Maria Não, é você que tem que estourar É, sou eu Sua vez que eu tô Ai, eu fico com medo Ai, voa pra casa É Aqui ó, deixa eu ler Venha lá Tomara que seja tinta Espuma Já foi, então? Espuma já foi Espuma já foi Ai Achei Aqui, não Aí O que que é? Vou pra casa Vou pôr aqui na espuma É Quero aproveitar tudo Água boricada Água boricada Com ativador, então Põe o primeiro ansel Vamos lá Vamos dividir no meio Eu tô pondo aqui Ó, meia, meia Não é pra pôr, mãe Agora eu vou mexer Vai mexer Olha Olha, já vai virar a slime Olha, mas já tá virando Olha lá, pessoal Olha, já tá virando Já virou Eu quero pegar aqui, ó Olha, gente Já virou o meu O meu já tá Olha, gente Mas A mãe não mexe, não Eu quero que está E é uma bagunça Então Sou eu Agora Agora nós vamos misturar juntos Um, dois, três Onde que está Ai Vai ficar verde Ai, eu não devia ter posto Todo esse glitter Eu ponhei tudo Meu Vamos ver Olha, já tá ativando Ó, mãe, tá ficando igual Aquele slime que a gente fez Com aquele slime azul com amarelo Sim Tá ficando igualzinho O caso que eu coloquei glitter vermelho Já tá começando ativar Eu vou pegar agora na mão Chega de frescura Vamos lá Ai, tem até no canto glitter Ó, o meu tá Começando Nossa, que cor estranha É, ficou punk esse slime Nossa, parece uma coisa Parece cocô, é Parece aqueles cocô verdes Parece Pessoal Tô quase ativando o meu Ó, o meu já tá Você desgrudou tudo o pote? Desgrudei Eu vou limpar o meu pote O meu pote ficou limpo Depois a gente vai ver Ficou mais limpo que o meu É um slime O slime o meu não deu O meu deu um slime O slime O da mãe deu um slime Pronto Limpei tudo Gente, o meu pote tá bem limpo Olha, parece que eu nem fiz slime Olha, mãe, tá com um pouco de glitter verde na mesa Ó, mãe Você tá com uma textura de amoeba? O meu tá fazendo umas bolhas legais Quer ver? Vou pôr aí Tá pronto Só tá meio grudento É, tem que ativar mais Slime tem que ativar O meu... Gente, é sério Eu não tô mentindo Tá assim Tá igual a textura Tá a mesma cor Olha lá A textura daquele slime amarelo que a mãe fez Com aquele slime azul que a gente fez É igualzinho Aquele que a gente fez no gênero Slime no cheio Ai, eu tô quase milho Cuidado Olha, gente O meu tá pronto Só é... Como eu tô com textura de amoeba Eu fico grudando na mesa Tá, o meu tá... Eu vou pegar... Eu posso pegar esses glitter verdes da mesa? Pô Caramba, eu vou ver se eu quero fazer uma bolha gigante Olha, mãe Ficou perfeito Ó, vou fazer... Eu vou tentar fazer Ai, tu não pegou aqui Ó Ai, grudou na bexiga Slime que bexiga, mãe A bexiga tá no meu slime E eu vejo se você passa a bolha o seu O meu? Sim Olha, gente Você acha, mãe? Eu posso tocar no seu? Pode Nossa, o meu tá com slime Aham, o meu tá... O meu tá com aquele slime pronto, comprado Tá igual a... Eu tô aqui dentro Ai, tem que fazer uma bolha É difícil Tá lindo Não faz Faz? Se você põe ele na mesa, ele faz Põe ele na mesa, tenta fazer É um slime mini Ai, não gosto Eu quero... Eu quero brin... Vamos... Vamos juntar? Hum... Uau... Olha como ele tá esticando, ó Eu posso mexer no seu? Pode Muita me dá ele Ó... Esse aqui tem que ativar mais Não, olha já pra tirar aqui Aqui, ó, vou tirar aqui Tem que ativar mais, ó Olha como... O seu tá duro Não tá duro não Tá rasgando Esse daqui que tá... Uma ficou muito... Olha lá, vou assoprar Uma ficou... Oh... Muito duro Eu acordei com isso aí Outra ficou com a cor bonita E com textura de amoeba Meu Deus Oi, gente Me dá o meu Tá esticando bem? O meu é melhor Olha, tá fazendo a cebola Ai, eu vou se... Quero desgredar tudo Gente, esse slime tá muito bom Agora... Eu vou fazer o burbu pops Que eu não esqueço não Agora o da mãe Ih, não faz Faça com bastante amor Mãe, não quero fazer, ó Vou fazer assim Vem aqui perto Nossa, tá, já desce um Olha como tá duro Uhum Vou esticar Tá arrebentando Quer ver a esticada? Isso, mistura no teu Não Olha O meu O meu estica Hum Gente, eu não sabia Que ia ficar tão bom Acho que foi a tinta Eu ponhei muito glitter O glitter deixa o slime duro, né? Mas eu ponhei todo o glitter também Mas eu achei que eu ponhei muito Mas eu também ponhei o frasco inteiro Aí, agora? Agora você quer o quê? O click e o stick O click e o stick O click e o stick Ah, igual aquele que eu faço É o Jasmine Agora o meu E como ele tá assim Ele faz mais click Que da minha mãe Nossa Nossa Nossa, força Muito bom Agora é o seu Caramba Vamos ver o que eu faço Acho que assim O da mãe é melhor É, o slime é mais seco, né? O slime faz melhor Ele faz bolha melhor Nossa Vai de novo Faça com bastante paciência Muito bem Misturar Mas com dor Eu vou guardar um pedacinho desse Então vai lá Não vai sobrar nada O slime Ela tá guardando tudo Aí Mas é que eu não tenho pena Porque eu acho que tá doido Acho que eu me apendi Agora ficou grande Tenta fazer uma bolha agora Pra nós ver Agora sai bolha Porque agora tem mais slime Vai dar uma bolha gigante Uhul Pessoal Olha que linda Essa bolha Olha só Muito legal Uhul Meu Deus Muito bem Pessoal Agora nós vamos esticar Não sei o que faz bolha Vamos ver Aí olha Nossa Ele ficou duro É Acho que o seu Tava muito duro Vai lá Puxa Puxa Ai meu Deus Estão jogando bola Aqui Foi teu marido Foi o pai Uhul Vou jogar pra cima Vou jogar pra você Olha uma bola Joguei no chão Joguei no chão Joguei no chão Joguei no chão Tá acabando Tá acabando o abate Tá o meu Vamos ver se o meu estica O meu estica Vamos Vou pôr o meu aqui nesse canto Não quero misturar Calma Deixa ele ir Vai ter que deixar ele ir Ele tá aqui Puxa Olha só Virou no slime da tripa Eu roubei Agora o meu Deixa o seu aqui Meu Deus O slime cheio de sujeira Deixa o seu aqui nesse cantinho Cheio de pau Vou grudar no cabelo Não pode E daí pessoal Vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Dê o seu like E se inscreva no canal Uau